Elas são caóticas e surpreendentes e sua beleza se forma a partir do vazio do espaço. As nebulosas são tudo na galáxia que as estrelas não são. Sopros de matéria, por vezes se unindo e outras se distanciando. Véus diáfanos, malhas encapeladas, algumas escuras, outras reluzindo em cores brilhantes, muitas tomando as formas de coisas estranhamente familiares. O interessante é que quando as pessoas olham para nebulosas, começam a ver coisas nelas. Nem estrelas, nem planetas. Elas são as joias da coroa da galáxia. Agora, o universo revela sua incrível demonstração de nascimento e morte estelares e o ciclo de criação por dentro delas, as nebulosas. O universo, nebulosas. Esta é uma das fotografias do espaço mais famosas do mundo. Na visão do telescópio espacial Hubble, ela mostra os pilares da criação. Enormes colunas de poeira e gás, com sete anos-luz de extensão. Por maiores que sejam, os pilares são apenas uma parte bem pequena de um imenso berçário de estrelas a 6.500 anos-luz da Terra, chamado Nebulosa da Águia. Existem nebulosas de todo tipo, espalhadas entre as estrelas no espaço. E estão entre os espetáculos mais surpreendentes da nossa galáxia ou de qualquer outra. As nebulosas são lindas. Todas elas. Elas realmente impressionam. Derivadas da palavra grega para a nuvem, as nebulosas são exatamente isso. Nuvens de gás e poeira interestelar raramente visíveis a olho nu. Mas com telescópios no espaço e na Terra, sua beleza é revelada. Destacando, refletindo ou obscurecendo a luz da galáxia, são regiões onde as estrelas nascem. Onde as estrelas morrem. E onde explosões destroem a drama do contínuo espaço-tempo. As nebulosas têm formas fantásticas, como as nuvens no céu em um dia de verão. Elas frequentemente evocam imagens muito familiares para nós. Nebulosa da Roseta. Imagens de flores. Nebulosa da formiga. Imagens de insetos. Nebulosa da cabeça de bruxa. Imagens de pessoas. Quando as pessoas olham as nebulosas como um teste de Rorschach, elas começam a ver coisas nelas. Embora as nebulosas recebam números nos catálogos astronômicos, muitas também têm nomes inspirados em sua localização ou forma. Não é difícil, por exemplo, ver por que esta se chama Nebulosa da Borboleta. Ou por que esta é conhecida como Nebulosa Cabeça de Cavalo. E a lista continua. As surpreendentes formas que as nebulosas assumem faz com que sejam consideradas as atrações turísticas da galáxia. Se você está com a família em um disco voador e estiver passeando pela Via Láctea procurando um lugar interessante para parar, você vai parar numa nebulosa. Assim como as atrações turísticas na Terra, as nebulosas nos convidam a olhá-las mais de perto. Uma das maiores atrações no céu noturno é a grande nebulosa de Órion. Uma das poucas que se pode ver a olho nu. Em uma noite limpa, ela aparece como uma estrela desfocada na estrada de Órion. Provavelmente a constelação mais conhecida no céu. E a nebulosa de Órion é a mais ativa área de formação de estrelas em nossa galáxia. Ela ilumina o céu como nenhuma outra. Ela é das grandes. Em termos de nebulosas, é a placa de Hollywood. E o motivo pelo qual os viajantes querem chegar perto de atrações turísticas é o mesmo pelo qual os astrônomos querem dar uma olhada mais de perto nas nebulosas. Ambos querem tirar fotos. Isso. Afinal, a graça ou o turismo, quer seja terreno ou astronômico, está nas fotos. Isso, vem aí. As fotografias de nebulosas ocupam um nicho muito especial. Um nicho muito importante, creio eu. Porque elas realmente estão no auge. Elas estão na confluência da arte e da ciência. Mas para conseguir boas fotos de uma nebulosa, não basta apenas apontar a câmera e clicar. Nas montanhas ao norte de San Diego, um grupo de astrônomos amadores tem um longo caminho a percorrer na busca por nebulosas e para tirar boas fotos. É um bom tempo de estrada, mas vale a pena vir aqui. Uma noite sob as estrelas. Mesmo que eu não consiga nenhuma imagem, vale a pena. Só para ver o que eu não posso ver da minha casa. Com um equipamento tão complexo, esses entusiastas dizem que não estão apenas tirando fotos. Aqui a palavra usada é registro. E seus alvos favoritos são as nebulosas. Só de poder olhar para elas e imaginar o que está acontecendo lá naquela nuvem de gás e poder ver o lugar onde as estrelas estão se formando é uma experiência sensorial incrível, sem igual. Além de seus telescópios portáteis, o grupo também construiu um complexo de observatórios permanentes. Dentro do edifício que abriga seu telescópio de 50 centímetros, o experiente astrofotógrafo Alan Smallbone prende uma autocâmera especial ao visor. Ele está se preparando para registrar a nebulosa de Órion. Esse objeto representa um grande desafio para mim, porque tem áreas muito claras, tem áreas muito luminosas e tem áreas muito escuras. É um objeto muito difícil de fotografar com precisão. As câmeras digitais usadas pelos astrofotógrafos da atualidade emulam a visão colorida do próprio olho humano. Existem três tipos de células cônicas na retina. Cada uma sensível à luz azul, verde ou vermelha. Por isso, essas cores são consideradas as cores primárias da luz. Mas a retina de uma astrocâmera é um chip de computador sensível apenas ao preto e branco. Portanto, para fazer fotos coloridas, ela utiliza filtros vermelho, verde e azul, fazendo pelo menos uma imagem de cada um. Isso geralmente é chamado de técnica RGB e é o padrão para produzir cores mais naturais. Ao capturar a nebulosa de Órion, Alan faz exposições prolongadas de cinco minutos usando cada um dos três filtros. Mas as nebulosas são tão indistintas que, para tirar as melhores fotos, ele frequentemente precisa fazer dezenas de exposições, levando uma média de 14 horas. Ninguém disse que era fácil. Esses processos podem ser tediosos porque consomem muito tempo e envolvem longos períodos em que você fica sentado esperando a câmera trabalhar e rastrear. E realmente não há nada a fazer, exceto sentar e esperar. Depois, Alan carrega as imagens as imagens não tratadas em seu computador. Nele, as diferentes combinações de pontos vermelhos, azuis e verdes trabalham como uma TV em cores para criar todos os outros matizes do espectro. Horas após abrir o obturador pela primeira vez, a nebulosa de Órion aparece na tela em suas cores naturais, como o olho humano jamais teria sensibilidade para ver. As incríveis imagens destas e de outras formações demonstram o motivo por que, quando o assunto são as nebulosas, a astrofotografia é indispensável. A combinação do telescópio e da câmera realmente permite que se veja detalhes e estruturas das nebulosas que você não teria condições de ver a olho nu, porque são muito fracas e difusas. Com 15 anos de extensão, é uma nuvem enorme, composta em sua maior parte por hidrogênio. É o exemplo mais perfeito do tipo de nebulosa conhecida como nebulosa de emissão. Ela é o berço das maiores estrelas que nascem em nossa galáxia. E é o exemplo mais próximo desse processo para nós. Então, quando você olha para a grande nebulosa de Órion, está olhando para o nascimento de estrelas. Entre as milhares de estrelas jovens na nebulosa de Órion, há quatro que se destacam. Os cantos de um aglomerado de estrelas são uma estrelas chamadas chamadas de trapézio, devido à sua forma trapezoidal. Enormes e quentes, elas são responsáveis por este espetáculo astronômico luminoso. O trapézio no centro da grande nebulosa de Órion é o que energiza, é o que faz dela uma nebulosa. Se não tivesse as estrelas do trapézio, seria uma nuvem escura. A radiação das estrelas do trapézio esculpe o gás circundante e faz com que reluza com a luz emitida. Como seria voar através da nebulosa de Órion a bordo de uma nave espacial? Poderia ser mais ou menos assim. Esta é uma simulação de supercomputador incrivelmente precisa, baseada em dados detalhados do Telescópio Espacial Hubble e montada pelo astrônomo Robert Odell da Universidade Vanderbilt. Ao penetrar a nuvem gigantesca, vemos as quatro estrelas brilhantes do trapézio, suas posições em 3D agora claramente evidentes. De tão intensa, sua energia criou uma depressão no centro da nebulosa. As estrelas do trapézio são brilhantes que, se não fosse o realce dado por nossa tela, elas acobertariam o restante da nebulosa. Os glóbulos escuros, chamados proplídeos ou discos protoplanetários, são mantos de poeira cercando estrelas recém-formadas. E graças aos fortes ventos estelares do trapézio, são obrigados a assumir a forma de gota. Um deles mostra claramente um anel de destroços orbitando sua estrela central. Fortes evidências de que um novo sistema de planetas está se formando. Nossa rota de saída da nebulosa de Órion mostra o ângulo pelo qual enxergamos da Terra. Mas a 1.300 anos-luz de distância, para nós, não passa de uma pequena mancha no espaço. Imagine sua aparência apenas 4 anos-luz à distância até a estrela mais próxima de nós. Se nós estivéssemos tão próximos da nebulosa de Órion quanto a estrela mais próxima está de nós, seria tão brilhante que nem saberíamos da existência do céu escuro. Nós não veríamos as outras estrelas. Nós praticamente não saberíamos das outras galáxias só pelo fato de ela ser tão brilhante. Nós veríamos apenas a nebulosa de Órion e o Sol. Felizmente, vivemos em um ponto da galáxia onde os nossos telescópios e câmeras podem varrer os céus para isolar as joias que chamamos de nebulosas. Existem cinco tipos principais. As nebulosas de emissão como Órion são chamadas de regiões H2. H2 descreve o hidrogênio molecular excitado por estrelas quentes para emitir luz. Em outros lugares, existem as nebulosas de reflexão onde as estrelas brilhantes afastaram o gás circundante deixando apenas poeira para refletir a luz das estrelas. As nebulosas planetárias são formadas durante os lentos estágios das estrelas comuns moribundas e produzem alguns dos espetáculos mais intrigantes de forma e cor na galáxia. Os gestos de supernova também são reminiscentes de mortes estelares, mas de estrelas enormes cuja vida termina em explosões imensas. E finalmente, existem as nebulosas escuras, nuvens de gás e poeira interestelar visíveis, geralmente porque aparecem em silhueta contra as nebulosas brilhantes atrás delas. Com o tempo, as estrelas vão nascer dentro delas. Mas a origem das nuvens de estrelas, gás e poeira das galáxias é o fenômeno mais intrigante de todos. Brotando do misterioso meio interestelar, a charada das nebulosas é como podem se formar a partir daquilo que é praticamente um nada. O espaço e seu imenso vazio tem muito mais do que os olhos podem ver. Preenchendo as distâncias entre o Sol e todos os seus vizinhos galácticos está o meio interestelar ou ISM. Quando pensamos na escuridão entre as estrelas, nós às vezes pensamos que não há mais nada lá. apenas o vácuo no espaço, mas na verdade até mesmo chamado vácuo no espaço está cheio de poeira e gás. Mas ele é bem rarefeito. Quão rarefeito? Talvez melhor do que o melhor vácuo que podemos criar no planeta Terra. As partículas dentro do meio interestelar são 90% de átomos de hidrogênio, 10% de hélio e apenas rastros de outros elementos e partículas minúsculas de poeira. A existência do gás e da poeira ficam evidentes ao se observar a Via Láctea, o grupamento de estrelas que vemos em ângulo de nossa galáxia a partir da Terra. Lá, os espaços escuros parecem estar vazios, mas na realidade, o oposto é verdadeiro. Aqueles espaços não estão desprovidos de estrelas. Na verdade, são poeira entre nós e as estrelas distantes no plano da nossa galáxia e eles bloqueiam aquela luz e você os vê em silhueta. As faixas negras de gás e poeira nos mostram onde o meio interestelar está se aglomerando para criar nebulosas em sua forma mais primordial. Vemos essas nebulosas escuras como sombras contra as estrelas ao fundo. A nebulosa da cobra fica 650 anos luz de distância e tem aproximadamente 3 anos luz de extensão. Outra mais escura ainda é Barnard 68 em honra a Edward Emerson Barnard o astrônomo que a descobriu. Tais nebulosas podem ser espessas o suficiente para bloquear a luz das estrelas atrás delas mas o gás e a poeira dentro ainda são bem ralos pelo menos até a gravidade entrar em ação. A gravidade é atrativa como consequência temos aglomerados de gás não importa quão rar efeitos sendo atraídos pela gravidade até haver grumos de material nuclear se condensando. À medida que a gravidade começa a comprimir o gás ele começa a se aquecer bastante gerando as temperaturas de uma estrela. As novas estrelas explodem e nascem iluminando suas cercanias com um brilho colorido e as nebulosas escuras restantes ficam destacadas e como as nebulosas brilhantes suas formas sugerem nomes. A nebulosa tromba de elefante a nebulosa do cone e a nebulosa da chama onde áreas escuras e claras criam uma das imagens mais dramáticas dos céus. As cores luminosas das regiões formadoras de estrelas vêm dos gases das nebulosas excitadas pela radiação ultravioleta invisível das estrelas novas nas proximidades que estão quentes. A luz ultravioleta daquelas estrelas está arrancando elétrons no gás em sua vizinhança. Esses elétrons ficam flutuando por dias ou semanas e então finalmente encontram um próton solitário ou outro núcleo positivamente carregado e eles entrarão em suas órbitas. E quando fazem isso eles emitem luz. Na Universidade de Rochester o astrônomo Adam Frank compara a agitação de gases em uma nebulosa a um jogo de basquete. Este jogo de basquete é uma ótima analogia embora terrestre para o que acontece numa nebulosa. Aqui, estou passando. Aqui, passa, toca a bola. Aê, é isso aí. Vamos tocar, vamos distribuir a bola. Na quadra temos o Rochester enfrentando o NYU. Os jogadores de basquete são bem parecidos com as estrelas no centro de uma nebulosa. Quando algo excitante acontece na quadra você vê a multidão ficando toda agitada. A multidão se levanta torce e emite energia. Nesse caso é energia sonora mas na nebulosa seria luz. Esta é exatamente a mesma coisa que acontece quando um elétron é arrancado de um átomo fica voando por um tempo e então encontra outro átomo com o qual se recombinar e ao mesmo tempo ele emite energia. À medida em que novas estrelas nascem dentro das nebulosas elas às vezes disparam jatos espetaculares. Este tem quase 5 trilhões de quilômetros de extensão. Os jatos são nebulosas por seu próprio direito geradas pelas nuvens de gás e poeira em sua órbita enviando material para dentro das jovens estrelas. Devido à rotação ele antes forma um disco de acreção que é como um jogo de frisbee girando em torno de uma jovem estrela alimentando construindo a jovem estrela. Mas sempre existem campos magnéticos no meio desse gás e à medida que o disco gira o material se acumula sobre as linhas de campo como a chamamos. E ele gira e então é lançado para o espaço. Finalmente as linhas de campo são envergadas colimando o jato criando uma coluna de jato bem sólida. Assim como os jatos estelares as nebulosas da galáxia exibem uma profusão de bolhas ondas de choque pilares e até montanhas. Estas são chamadas montanhas da criação uma nebulosa frequentemente comparada aos famosos pilares da criação mas de fato dez vezes maiores. embora tenham 70 anos luz de extensão esta imagem feita em luz visível revela uma aparência sutil. Mas veja o que acontece quando olhamos para uma foto do telescópio espacial Spitzer que os vê em infravermelho. O comprimento de onda da luz infravermelha é ligeiramente mais longo do que aquele da luz visível. É mais vermelha do que a luz vermelha. Costumamos ver a luz infravermelha de corpos como os nossos que são cálidos mas não extremamente quentes. Já que a luz infravermelha é emitida por qualquer coisa que está quente costuma ser usada para detectar calor. Nas câmeras especiais cada temperatura é detectada com uma cor infravermelha que nós não enxergamos. Depois ela é traduzida para uma cor visível que podemos enxergar. É assim que o infravermelho pode usar o calor do corpo para mostrar alguns astrônomos amadores trabalhando na escuridão. De outro modo teríamos que acender uma luz para poder vê-los. O mesmo princípio se aplica no espaço. Esta é a nebulosa da águia mostrada em luz visível. Mas o telescópio Spitzer que usa infravermelho a vê de uma maneira muito diferente revelando uma região de poeira extremamente quente vista aqui em vermelho. Mas você tem de se perguntar o que poderia deixar a poeira tão quente? As estrelas na nebulosa não são luminosas nem quentes o bastante mas talvez a explosão de uma supernova. Talvez a morte violenta de uma estrela. Uma supernova poderia produzir uma onda de choque enorme que poderia ter um impacto substancial porque a nebulosa da águia é o lar dos pilares da criação. É, para os pilares não parece que vai ser muito bom. O grande problema é que aquela onda de choque da supernova que está se expandindo a partir da estrela que está explodindo cedo ou tarde vai atingir aqueles pilares. E quando atingir os pilares vai evaporá-los e eles serão destruídos deixando as estrelas que estão se formando nos pilares para trás. Mas todo aquele gás de poeira e aquelas belíssimas formas parecidas com pilares simplesmente vão desaparecer. O infravermelho que revela o destino dos famosos pilares é apenas uma das ferramentas na caixa dos astrônomos. mas as nebulosas podem ser vistas em luzes de todos os tipos arrancando véus que de outro modo manteriam seus segredos ocultos para sempre. No universo repleto de luz os astrônomos aprenderam a ver as estrelas analisando luzes de diferentes tipos como as imagens em infravermelho do telescópio espacial Spitzer. O infravermelho é apenas uma região do espectro eletromagnético uma escala imensa que usamos para medir os comprimentos de onda de todos os tipos de radiação. Em um extremo estão as ondas de rádio com os comprimentos de onda mais longos e no outro extremo os gaios gamma com os mais curtos e entre eles as outras faixas incluindo a luz visível que é uma fração tão minúscula do todo que é difícil de imaginar. E qual é o tamanho do espectro visível? Se você tivesse um rolo de filme representando todo o espectro eletromagnético estendendo-se 4 mil quilômetros da Califórnia ao Alasca a sessão que conteria o espectro visível cairia mais ou menos no meio perto da Universidade de Washington. Este quadro é todo o espectro visível. É apenas um quadro em mais de 3 mil quilômetros de filme e é tudo que o olho humano consegue ver. A importância desse quadro é que as estrelas emitem quase toda a sua luz nesta parte do espectro. E embora a luz seja visível ela ainda contém ferramentas ocultas que nos ajudam a explorar as nebulosas de maneiras que os nossos olhos não conseguem sozinhos. E esses segredos estão no próprio espectro. A luz visível nesta lâmpada vem do gás hidrogênio excitado pela eletricidade formando um plasma incandescente igual ao que acontece em uma nebulosa. ao olhar a lâmpada através de uma grade de difração podemos dividir a luz em 3 linhas estreitas no espectro uma impressão digital virtual da luz produzida pelo hidrogênio. No espectro você vê 3 linhas uma é vermelha uma é azul claro e a outra é azul profundo. Esse padrão de comprimentos de onda é absolutamente único para o hidrogênio e não há maneira de confundir o hidrogênio no espectro de uma nebulosa com qualquer outro elemento. é como a multidão em nosso jogo de basquete. A massa de torcedores é composta por fãs individuais e cada um tem a sua própria voz vozes que poderíamos distinguir claramente se tivéssemos como isolá-las. Ao isolar as linhas espectrais individuais dos elementos contidos nas nebulosas os astrônomos foram capazes de criar imagens realmente dignas dessas atrações turísticas da nossa galáxia. Ao usar os chamados filtros de banda estreita correspondendo a linhas individuais os astrônomos nos deram outra maneira de ver coisas que não podemos ver sozinhos. Quando o telescópio Hubble fotografou os pilares da criação usou um filtro para isolar a linha vermelha mais luminosa do hidrogênio outro para isolar a linha ainda mais vermelha do enxofre e um terceiro para capturar o verde azulado do oxigênio. Zoltan Levey um especialista em imagens monta os componentes de modo a formar uma imagem totalmente colorida que revela mais do que a soma de suas partes. Ao passar imagens de uma nebulosa através de um filtro que isola a luz de um elemento em particular podemos ver a distribuição desse elemento pela nebulosa mas muito mais do que isso vemos como as condições físicas variam em toda a nebulosa se as verdadeiras cores das linhas do hidrogênio oxigênio e enxofre fossem combinadas a imagem dos pilares ficaria mais ou menos assim mas a equipe do Hubble traduz cada elemento em uma das cores primárias da luz o verde azulado do oxigênio é designado ao azul o vermelho do hidrogênio é designado ao verde e o enxofre cuja cor é semelhante a do hidrogênio é designado ao vermelho por vezes chamada de falsa cor o resultado é uma visualização melhor da realidade material isso é o que eu chamaria de cor representativa devido a maneira como construímos essa imagem as cores podem não parecer as mesmas cores que veríamos se estivéssemos olhando para a imagem a olho nu ou através de um telescópio mas elas representam os processos físicos que estão acontecendo lá os filtros de hidrogênio oxigênio e enxofre combinados dessa maneira são chamados de paleta do Hubble que é amplamente usada em todos os tipos de fotografias de nebulosas ela nos mostra não só o colorido caos das nebulosas de emissão mas também imagens surpreendentes dos lugares onde as estrelas morrem essas joias belas e complexas que pontilham o cosmo marcando a extinção de estrelas chamam-se nebulosas planetárias um termo cunhado em 1784 as nebulosas planetárias são objetos que não tem nada a ver com planetas como descobrimos elas foram batizadas por William Herschel que olhou para uma nebulosa planetária pela primeira vez através de um telescópio viu que era redonda de cores verdeada e isso lhe lembrou o planeta Urano os verdes azulados do oxigênio e os vermelhos do hidrogênio dominam as fotos de cores verdadeiras das nebulosas a nebulosa do anel é um grande exemplo fica a 2300 anos luz da terra e tem 1.3 anos luz de diâmetro ela é considerada um protótipo para as nebulosas planetárias mas se comparada a outras nebulosas planetárias a forma da nebulosa do anel é simples é notável que espetáculos como estes acompanhem a morte de praticamente toda a estrela no cosmo incluindo nosso próprio sol daqui a cerca de 5 bilhões o destino do sol é inchar bem no final de sua vida o sol encherá a metade do céu quando o sol estiver se pondo no oeste outra parte dele estará se levantando no leste e ao meio dia o céu todo será ocupado por esse objeto vermelho vibrante nos assando até torrar nesse momento o interior da estrela ficará muito instável ele tremerá e irá se rachar e a essa altura sua superfície que não tem muita coesão poderia ser lançada no espaço pense nisso como uma espécie de espirro estelar o envelope externo de gás se expandirá à medida que o sol passar de uma gigante vermelha a uma anã branca quente a luz ultravioleta da anã excitará o gás circundante fazendo com que brilhe do mesmo modo que nas regiões formadoras de estrelas o espetáculo reluzente vai durar milhares de anos antes de desvanecer é praticamente impossível prever que tipo de retrato cósmico o sol pintará no final de sua vida mas observe a incrível variedade de nebulosas planetárias espalhadas pela galáxia o que torna cada uma tão incrivelmente diferente e que força motriz está por trás de suas formas enigmáticas estima-se que existam 10 mil nebulosas planetárias em nossa galáxia cada uma mostrando a morte de uma estrela de maneira singular embora cada nebulosa planetária seja gerada por um único sistema estelar comparativamente seu tamanho é imenso as nebulosas planetárias são enormes se isto entre os meus dedos fosse o sistema solar o raio de uma nebulosa planetária seria de mil a 10 mil vezes maior contudo devido a sua grande distância da terra para nós a maioria das nebulosas planetárias aparece como pontinhos minúsculos no cosmo a distância da nebulosa planetária ngc 2440 é de 4 mil anos luz embora a nebulosa em si tenha um ano luz de extensão quando vista da terra seu tamanho é apenas 4% do diâmetro da lua cheia só os telescópios mais potentes podem vê-la em detalhe uma nebulosa aparentemente tão grande quanto a lua é a nebulosa da hélice ainda assim para ser vista ela precisa ser fotografada com uma exposição prolongada sua forma surpreendente até inspirou alguns a chamá-la de olho de deus a cerca de 450 anos luz de distância está entre as nebulosas planetárias mais próximas da terra como tal tem sido estudada intensamente esta foto do telescópio espacial Hubble é uma das imagens astronômicas mais detalhadas já feitas entre as surpresas que ela revela estranhos nós parecidos com raios de roda estão dentro da nebulosa eles chamaram de nós cometários talvez pensando que eram cometas antigos em torno da estrela quando de fato são apenas uma interação natural da luz da estrela com o gás quando a luz da estrela é projetada ela choca com o gás é mais ou menos como jogar água fria no fogo e isso faz com que o gás se recurve e se fragmente as cores vistosas vistas nas fotos das nebulosas planetárias enganam se uma nave espacial estivesse próxima da estrela central da nebulosa da hélice por exemplo o gás incandescente seria praticamente invisível de tão molecular essa imagem só começaria a mudar se fôssemos para os extremos dessa nebulosa planetária nós teríamos de viajar cerca de mil vezes o raio do sistema solar antes de podermos ver o brilho dos gases da nebulosa planetária em si e elas seriam bem parecidas com a aurora boreal que vemos aqui na terra veríamos cores belíssimas e então um pouco depois disso terminaríamos nosso voo pela nebulosa e estaríamos nas profundezas do espaço olhando para trás as cores da nebulosa são mais aparentes de outro modo o gás é molecular demais para ser visto a não ser que olhemos através de todo o seu envelope de bilhões de quilômetros de espessura como estamos agora mas mesmo assim precisamos de um realce os nossos olhos veem o já esperado vermelho do hidrogênio mas mais cores aparecem e a estrutura se torna mais clara se a nossa nave espacial aplicar a paleta do Hubble a nossa visão ainda assim a nossa visão da nebulosa é limitada por nossa posição assim como acontece na terra nós a vemos de apenas uma direção ela parece um anel alongado mas a nossa nave espacial contorna a nebulosa e nos damos conta de que de outro ângulo tem uma aparência muito diferente ela não é um anel de gás nem mesmo uma esfera mas dois discos distintos se sobrepondo possivelmente graças a descarga de gás da estrela central em duas faces diferentes em momentos diferentes perto do final de seu ciclo de vida as questões acerca das formas de nebulosas planetárias estão entre as mais desconcertantes de toda astronomia vamos ver algumas das formas das nebulosas planetárias elas podem ser redondas como a nebulosa fatia de limão e até elípticas como a nebulosa do espirógrafo e muitas outras até casos extremos como a nebulosa da formiga e a nebulosa das lulas gêmeas mais conhecida como M29 já que uma estrela inicia sua vida como uma esfera poderíamos esperar que seu último suspiro produzisse uma nebulosa planetária esférica mas de fato apenas 10% das nebulosas planetárias tem essa forma entre as forças motrizes por trás das formas mais exóticas estão os ventos estelares oriundos das diferentes camadas de gás expelidas pela estrela em diferentes momentos de seu ciclo de morte e em velocidades diferentes e o resultado é um conjunto de ventos interativos ventos colidindo com outros ventos em seu interior esse é um processo que esculpe a nebulosa e ajuda a lhe dar sua forma interessante as mais intrigantes das nebulosas planetárias são aquelas com formas bipolares forças misteriosas contidas no interior desses estranhos objetos fazem com que o gás incandescente saia em jatos reminiscentes dos jatos estelares das estrelas no processo de nascer e como dois fenômenos tão semelhantes podem acontecer tanto no início como no fim da vida estelar os jatos são fenômenos onipresentes na astronomia o que esses jatos têm em comum é a presença de um disco de acreção que é gás em rotação campos magnéticos dentro do gás em rotação e à medida que materiais fluem através do disco de acreção eles se carregam sobre as linhas de campo e são soprados de volta para o espaço mas uma estrela moribunda não tem um disco de material caindo dentro dela a não ser que faça parte de um par binário ou duas estrelas orbitando em volta uma da outra e os pares binários são muito comuns no universo à medida que as duas estrelas giram em torno uma da outra uma das estrelas está cedendo massa para a outra o material flui de uma das estrelas para a outra e se forma um disco de acreção campos magnéticos aparecem naquele disco de acreção e o material é soprado dele assim como nos outros casos as nebulosas planetárias representam os processos normais da morte de estrelas em todo o universo mas existem estrelas gigantes no universo que estão longe de serem normais e concluem sua vida em explosões enormes e frequentemente as nebulosas resultantes são as únicas pistas de como encontraram o seu violento fim em 1054 uma estrela gigantesca explodiu a 6.300 anos luz do sistema solar da terra parecia ser uma estrela nova a mais brilhante no céu era 10 vezes maior do que vênus e ficou visível em plena luz do dia por 29 dias ela foi vista por astrônomos chineses e talvez pelo povo Anasazi do Novo México como se pode ver em um de seus petroglifos ela desvaneceu quase tão rapidamente quanto apareceu e hoje só podemos vê-la usando telescópios mas o que restou dela é espetacular mil anos depois nós a chamamos de nebulosa do caranguejo uma de uma série de nebulosas conhecidas como restos de supernovas os restos de supernovas são essencialmente as nuvens de destroços em expansão resultantes da explosão estelar de uma estrela realmente grande é a explosão de morte de uma estrela imensa no final de sua vida os restos de supernovas são semelhantes as nebulosas planetárias pois cada uma resulta da morte de uma estrela quando uma estrela inicialmente evolui para se tornar uma nebulosa planetária ela ejeta massa densa de sua superfície muito lentamente mas não é uma explosão é apenas uma ejeção uma supernova é muito mais simples é apenas uma explosão tudo acontece em segundos e a nebulosa que vemos em volta são os estilhaços que ainda permanecem o espetáculo de luz vem da onda de choque da explosão colidindo com o material circundante e resultando em sua incandescência o princípio foi dramaticamente ilustrado como realmente aconteceu em 2004 quando o telescópio espacial Hubble capturou esta onda de choque atingindo um anel de gás nos restos de uma supernova que explodiu a 160 mil anos luz de distância em 1987 mais perto de nós a nebulosa do caranguejo permanece como a mais famosa de todos os restos de supernovas estudada através de telescópios a 300 anos ela contém um segredo em seu interior que só foi descoberto em 1968 bem em seu centro existe um pulsar girando 30 vezes por segundo um pulsar é uma estrela de nêutrons giratória tão densa que apenas uma colher de chá dela pesaria um bilhão de toneladas aquele dentro da nebulosa do caranguejo tem apenas 29 quilômetros de diâmetro e pesa mais do que o nosso sol ele está girando rápido mas perdendo energia gradualmente começará a girar mais devagar e a energia de sua rotação está sendo transferida para o gás e de fato grande parte da radiação dentro daquela nebulosa é alimentada pela diminuição da velocidade do pulsar sua radiação é vista como sinistro brilho azul no centro da nebulosa do caranguejo ela é gerada por elétrons movendo-se praticamente a velocidade da luz através dos campos magnéticos do pulsar mas existe mais do que apenas um brilho azul fotos espaciais recentes revelam que os campos magnéticos estão agitando o centro da nebulosa você vê pequenas ondas emanando do pulsar não seria uma analogia ruim pensar em um campo magnético como elásticos esticados e quando o solta você causa uma perturbação que atinge todo o campo e é mais ou menos isso que está acontecendo desconhecemos os detalhes mas podemos ver o fenômeno e ele está bem claro a morte da estrela que formou a nebulosa do caranguejo é parte do ciclo de vida da galáxia o gás expelido para o espaço como restos de supernovas e nebulosas planetárias retorna ao meio interestelar onde se torna matéria-prima para futuras gerações de estrelas esse processo não tem como continuar para sempre porque temos uma quantidade finita de gás hidrogênio cedo ou tarde a maior parte do hidrogênio e do hélio que iluminam as estrelas é consumida e as estrelas apagam a composição atual da Via Láctea é esta 97% de sua massa vem das estrelas e 3% do gás e quando uma estrela está se formando essa reserva vai caindo caindo e caindo e é claro que a formação de estrelas será mais lenta porque esse gás está ficando mais difícil de extrair por assim dizer mas astrônomos usando o radiotelescópio Greenbank descobriram recentemente uma fonte de gás em uma nuvem imensa fora da Via Láctea o que é mais interessante sobre essa nuvem que foi chamada de nuvem de Smith é que ela é gigantesca ela tem cerca de 1 milhão de vezes a massa do sol dentro dela em gás e poeira mas essa nuvem está indo direto para a Via Láctea e daqui a 20 ou 40 milhões de anos ela vai colidir conosco e isso vai criar pressão uma onda de choque e pode dar início a geração de centenas de novas estrelas quando colidir com a Via Láctea a medida que o gás da nuvem de Smith for comprimido pela colisão uma nebulosa formadora de estrelas novinha em folha irá iluminar a galáxia e o ciclo de vida do universo seguirá seu caminho contudo a longo prazo não existem nuvens de Smith suficientes para sustentar o processo e gradualmente as nebulosas irão desaparecer o universo tem cerca de 14 bilhões de anos de idade volte daqui a 100 bilhões de anos e olhe para a Via Láctea aquela grande e brilhante massa de estrelas não poderá mais se formar tudo o que restará serão antigos restos de estrelas que se formaram no passado distante é um lugar monótono um lugar muito sem graça nós vivemos em uma época empolgante na era do universo antes das estrelas se apagarem e antes do fim do reservatório de novos materiais para formar novas estrelas e planetas é uma época privilegiada esta é uma época em que o céu ainda permanece repleto de espetáculos como a grande nebulosa de Órion os pilares da criação e o olho de Deus cada um uma pequena maravilha da natureza na grande imensidão do universo do universo